É meus amigos, a expansão o Chaos Reina já tá batendo na porta, amanhã será liberado pra geral e o nosso querido Ed Boon deu uma entrevista recentemente falando sobre os Camel Fighters do ano 2, que sim, nós teremos de acordo com ele, e ele também aproveitou a oportunidade de poder comentar sobre o modo invasões e novos desafios que nós teremos nessa temporada que chega também amanhã, como novos Test Or, alguns que eles já anunciaram, outros que eles querem que os jogadores descubram lá enquanto estiverem jogando. E nós vamos conversar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Saudações, Delício Canho Nobre, e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acessam nosso site camelo.net e confiram o vídeo que publicamos ontem falando sobre Cristiano Ronaldo chegando em Fatal Fury City of the Wolves. Está aqui embaixo no comentário fixado também, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra justamente o post da entrevista que o Ed Boon forneceu pro pessoal da Polygon, do Polygon na verdade, né? Onde eles fizeram uma série de perguntas sobre essa nova expansão, abordando ali a história, coisas que já sabemos, né? Os Animalities também, como é que foram essas ideias ali, qual personagem que ele mais curtiu o Animality, que ele acabou não respondendo diretamente, vamos dizer, né? E aí, nós tivemos sim algumas perguntas interessantes aqui pra gente poder cobrir, como essa dos Camel Fighters que eu vou ler aqui agora pra vocês, onde ele confirma a chegada desses novos lutadores na expansão. Vamos lá. E quanto aos novos Camel Fighters? Vocês não anunciaram novos, mas é algo que vocês estão querendo expandir no segundo ano do MK1 também? Aí o Ed Boon respondeu, sim. Por minha culpa, acho que nunca comuniquei isso claramente fora do time, mas sim. Para mim, seria um pouco estranho parar de fazê-los de repente, com tantos que temos no jogo agora. Acho que as combinações são interessantes. Eu realmente adoro ver jogadores criando combos malucos com estes Camels e estes lutadores principais. Acho que isso mantém as coisas realmente interessantes. Então, galera, ó, ele acabou de confirmar aqui pra gente que nós teremos sim novos Camel Fighters chegando nesse ano 2 do Mortal Kombat 1. Nós não sabemos exatamente quando eles virão, mas eu acho que eles não devem demorar a anunciar isso aí pra gente. E por tudo que ele tá falando aqui, ou pela forma, né, que ele falou aqui na verdade, eu acho que eles já farão parte dessa expansão que a gente vai adquirir, né? A gente não vai precisar comprar Camel Fighters à parte, não, porque se eles fizerem uma parada dessa, rapaz, vai ser muito zoado, bizarro pra caramba, visto o preço salgado que já está essa nova expansão. Então, acredito eu, na minha humilde opinião, que esses novos Camel Fighters aí que vão chegar já farão parte desse pacote de expansão. A gente não vai precisar comprar eles, não, né? Eles devem chegar ali um pouco mais pra frente junto, de repente, com os personagens convidados e tal. E como ele próprio disse, né, foi uma falha de comunicação deles mesmo, porque não deixou muito claro se viriam Camel Fighters no ano 2 ou não. E ele acabou confirmando aqui nessa pergunta pra gente que sim, nós teremos, só precisamos agora esperar, né, pacientemente, quando é que eles vão anunciar, quais que virão e tudo mais. E aí, nós temos mais uma perguntinha aqui relacionada ao modo invasões pra gente poder conferir. MK1 tem sido uma grande incursão em conteúdo sazonal de serviço ao vivo com o modo invasões. O que você aprendeu comandando um jogo de serviço ao vivo agora e o que você está procurando melhorar para o invasões? Obviamente, as pessoas estão sempre procurando mais recompensas do invasões, mais motivos para jogar, no caso aqui, né? Da minha perspectiva, disse o Ed Boon, o termo serviço ao vivo, há uma implicação de que aqui está mais conteúdo que você tem que pagar para experimentar. Seja um passe de batalha ou uma expansão ou algo assim. A tradução aqui pode ter ficado bem esquisita, viu, pessoal, pelo Chrome. E nunca imaginamos invasões como, aqui está a segunda temporada, pague-nos para jogar, para jogar a terceira temporada e assim por diante. Então, eu nunca realmente olhei para o invasões como um recurso do tipo, jogos como serviço. Eu sempre pensei nisso apenas como um reengajamento. A cada temporada há mais coisas para passar, mas isso vem com a expectativa de onde estão as minhas skins, que é o meu caso, né? E acho que de muita gente também. Onde estão as minhas moedas do jogo? Para mim, é mais uma questão de engajamento. Por que eu deveria voltar, sabe? No modo single player, todo mundo meio que consome o modo história. Então é tipo, ok, que razão eu tenho para voltar? Que no caso aqui é o modo invasões, pelo que ele está explicando, de uma forma resumida, né? O invasions não é uma parada de jogos como serviço, como eles mencionam aqui nessa pergunta, né? É realmente um modo para a galera jogar ali, pegar as recompensas que eles querem e tudo mais, e ter sempre um motivo numa nova temporada para eles retornarem assim que eles iniciam uma nova, entende? Então é basicamente isso, mas temos mais coisas aqui relacionadas a invasões, vamos lá. Mas já que tem o segundo ano chegando, há alguma mudança no invasions? Qual é a sua abordagem com base no feedback? Sim, 100%. Nesta próxima temporada que está chegando, há muito mais variedades de modos para jogar. Há mais test yours, fazendo referência ali a test your might e tudo mais, pode ser que eles adicionem outros test yours como o site, o lucky, entre outros, né? Vamos ver. Apenas uma variedade maior de experiências, algumas das quais anunciaremos em breve. Mas há outras que queremos que as pessoas apenas descubram. No final do dia, o objetivo era, vamos ter uma variedade maior de coisas para fazer. E, novamente, continuaremos fazendo mais atualizações, mais skins, mais cameos, mais personagens e coisas assim. E aí, pessoal, só para poder finalizar uma pergunta que foi feita aqui com relação à qualidade de vida, que é algo que eu vejo muita gente comentando acerca disso também, ó. Vamos lá para a pergunta. Eu sei que você provavelmente ouve sobre isso o tempo todo no Twitter. Mas uma das atualizações de qualidade de vida que as pessoas não param de falar é a seleção de pele e cor do personagem na tela de seleção de personagem. É algo em que você está trabalhando ativamente? Isso daqui é uma coisa que o pessoal pede muito mesmo, viu? Bem, certamente é uma possibilidade no futuro. Sempre temos uma lista em execução do que ouvimos os jogadores querendo. Essa lista é muito longa e isso certamente está na lista, como ele disse aqui. E então vamos lançar novos recursos como esse à medida que continuamos a dar suporte ao jogo. Então, basicamente o que ele está trazendo aqui para a gente, pessoal, é... O Invasions terá sim novas fases ali, novos desafios para a gente poder jogar, para poder realmente trazer uma variedade maior, porque como a gente sempre comenta aqui no canal, né, cara? Meia hora, uma horinha ali de invasões, a gente já fica bem enjoado por conta de fases ali realmente repetitivas e tudo. Então vamos ver o quanto de variedade eles vão trazer e quais são esses desafios. Estou curioso de poder ver quais são esses testes e ore que eles vão trazer nessa nova temporada e tal. E tomara que eles adicionem, cara, esses recursos aqui de qualidade de vida que o pessoal vem pedindo, né? Como ele disse, eles têm uma lista. Isso é realmente bastante importante ali para poder aumentar o tempo de vida do jogo e também incentivar os jogadores casuais, né? A retornar ali para poder pegar suas recompensas, suas skins e tal e aproveitar de uma forma melhor o game do que tem sido ali, né? Nesse um ano de Mortal Kombat 1. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam de tudo isso que foi comentado aqui com relação aos Camel Fighters que vão chegar no ano 2 aí do Mortal Kombat 1 que o Ed Boon confirmou aqui para a gente nessa entrevista? Os novos desafios do Invasões, o que vocês imaginam que pode ser aí e tal? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.